Agora vamos falar sobre bebês, newborns. Você já viu um pequeno bebê? Hein? O Aulet está falando de um bebezinho recém-nascido. Quem já viu? Aulet, você já viu um bebê? Sim, eu sou um bebê! Não, Aulet, você não é um bebê. Você é criança. Você não é um bebê. Você foi um bebê no passado, mas agora você não é um bebê mais. Ok, ok, eu não sou um bebê. Eu sou criança. Mas eu amo bebês. Eu amo bebês. Eu sou louca sobre bebês. A Aulet está falando de uma coisa que vocês vão ver agora. É o John do nosso time. Vocês conhecem o John, que toca violão. O John vai ter um bebê, ele e a Sofia. E aí o John resolveu criar uma música para o newborn, que está chegando ao mundo, que se chama Tom. E ele criou essa música para o Tom. O John fez a música, porque além de ensinar inglês, ele também é músico. Vamos agora, eu vou deixar vocês com o John. Ouvindo a música que ele criou, vai todo mundo aprender a cantar, bater palma para o John e para a barriga da Sofia. E eu volto já já. Ouvindo a música. 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 Obrigado.